A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui criado na vacaria junto de cabras e vacas Quando nada se fazia andava atrás das vacas O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça Umas vêm aí comer na mão, outras tomei fora de casa Fui criado na vacaria junto de cabras e vacas Quando nada se fazia andava atrás das vacas O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça Umas vêm aí comer na mão, outras tomei fora de casa Fui criado na vacaria junto de cabras e vacas Quando nada se fazia andava atrás das vacas O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça Umas vêm aí comer na mão, outras tomei fora de casa Fui criado na vacaria junto de cabras e vacas Quando nada se fazia andava atrás das vacas O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça Umas vêm aí comer na mão, outras tomei fora de casa Fui criado na vacaria junto de cabras e vacas Quando nada se fazia andava atrás das vacas O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça Umas vêm aí comer na mão, outras tomei fora de casa O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça O meu pai sempre me avisa, tem cuidado com a raça